O governo acaba de aprovar o Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a Covid-19, que prevê um custo de quase 2,5 milhões de dólares. Pretende-se vacinar até 2023 um total de 60% da população. De acordo com o plano publicado no Boletim Oficial, na primeira fase da vacinação serão priorizados os profissionais da saúde, pessoas com doenças crónicas, população com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais hoteleiros e ligados ao turismo, profissionais dos aeroportos e portos internacionais, professores e pessoal de apoio nas escolas, Polícia Nacional, Forças Armadas e Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Para o efeito, será necessária a aquisição de 267.293 doses da vacina. Ainda conforme o BO, o Ministério da Saúde, através da iniciativa COVAX, fará a aquisição de todas as vacinas contra a Covid-19, com reconhecidas eficácia e segurança, aprovadas segundo a autorização temporária do uso e emergencial da OMS. E em relação aos dados da Covid-19, nesta quinta-feira, foram anunciadas mais uma morte, desta vez no Tarrafal de Santiago, e 37 novos casos de infecção. A cidade-praia registrou o maior número, 17. São Vicente, 13. Santa Catarina e Ilha do Sal registraram dois casos cada. São Miguel, Santa Cruz e Ilha do Maio, um caso cada. Por outro lado, mais 57 pessoas receberam alta. Cabo Verde passa a contabilizar um total de 345 casos ativos, 14.393 casos recuperados e 142 o total de óbitos.